Já pendurei o busão aqui né véi Rapaziada, aqui é o Frensivo Game e hoje galera eu trago um novo jogo, beleza? Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí de começo e se inscreve aqui no canal também, beleza? Que eu vou estar mostrando esse jogo aqui top né, que eu achei pelo Youtube aí rodando no Youtube né Tava procurando né, algum conteúdo né, pra trazer pra vocês hoje Até eu achar um vídeo do Alvo mostrando esse jogo aqui, beleza? Os créditos pro Alvo, o download do jogo vai tá aí na descrição, beleza? E galera, é... o nome desse jogo é o Viajando pelo Brasil, beleza? Bora ver aqui os créditos né, primeiro antes de tudo Não tem crédito Travou véi? Travou véi Aí galera, consegui né, entrar no jogo, tá o nome aqui na frente carregando E tá uma música de fundo massa, ó, escuta só Ué, só porque eu ia mostrar a música véi, ou a música sumiu Aí galera, que top véi Ó galera, tá travando assim, eu acho que é por causa dos gráficos Pela aí galera, gente Pronto galera, voltei aqui né, não melhorou muito né, eu acho que é porque eu tô gravando né É, mas pode baixar aí galera, de boa o jogo né, que pra vocês eu tenho certeza que não vai travar né Aqui é porque eu tô gravando Pô galera, eu não tô conseguindo véi, aí, consegui agora Eu não tô conseguindo galera, pular, como é que pula aí, consegui Aê, pronto Tem um nome bem aqui do lado galera, jump, só que não prestei atenção na direita Jump, cara Eu tô 10 gramas Caralho, que foi que aconteceu aqui? Bati a cara no meu Pô véi, o jogo tá muito travando galera Mas o jogo tá muito legal né galera Eu achei O personagem é maior que 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 o ônibus véi, que viagem véi Véi, bora entrar no ônibus Aê galera, o jogo tá muito top ó Opa, já vai eu batendo aqui A ré O jogo tá muito top galera É só o som do ônibus né, que tá meio zoadinho É galera, bora dar uma ré aqui né O jogo tá muito legal galera Esse jogo, se eu não me engano É Começaram, se eu não me engano, a desenvolver ele em 2018 E eu já Já Pendurei o busão aqui né Galera, o download vai tá aí embaixo Os créditos de onde eu vi o jogo É Do canal do Alvo Beleza Vai tá aí na descrição Galera Falou Galera Galera